Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa noite a todos. Se inscreva aqui no canal de Fogo Corte. Daqui a pouco começa o jogo Botafogo e Atlético, né? Depois do jogo a gente vai tentar trazer uma super cobertura aqui pra vocês. Mais uma vez o Rafael Claus foi lá no tapetinho do Botafogo e mais uma vez ele se complicou. Nada de novo, nada notícia que eu vou ficar falando. E aí eu pergunto, qual é a punição pro Rafael Claus? Qual é a punição pra ele? Aptou o Botafogo e o Flamengo? Foi mal. Aptou agora o Vasco e o Fluminense? Foi mal. Ele vai continuar apitando clássicos cariocas? Hoje o resultado poderia ter sido ruim pro Botafogo, por conta da sua arbitragem tendenciosa. Lances duvidosos, ele não tem critério pra marcar. Eu vejo aqui no grupo do Botafogo várias mensagens chegando. Cara, esse cara não existe. Esse cara é muito doido. A arbitragem dele. E hoje a gente vai também ficar atento à arbitragem, porque esse campeonato tá muito complicado. Enfim, é isso. Seguimos trazendo informações, notícias. Peça sua inscrição. E eu quero saber qual vai ser a punição do senhor Rafael Claus. Abraço. E eu quero saber qual vai ser a punição do senhor Rafael. Não tem que ser. E eu quero saber qual vai ser a punição do senhor Rafael.